Lançamos três produtos, um produto é um ambientador para casa, um ambientador em spray em 100 ml, para as pessoas poderem levar no avião. Lançamos também uma versão de 250 ml e depois temos um ambientador micado, ou seja, a ideia é uma fragrância para casa, que nós possamos relaxar o nosso sofá e sentir-nos aqui no meio da mata de Bom Jesus. Esta fragrância, trabalhada em parceria com a Norte Empresa, é um projeto de um dos cinco sentidos que vai ao encontro de um espaço que temos aqui no nosso Bom Jesus, que é o escador dos cinco sentidos e que alerta para um paladar, a par de todos os outros, que faz parte deste cenário, desta ambiência que nós aqui respiramos. Tivemos de tentar compilar tudo numa composição olfativa, que está agora ali dentro dos frasquinhos, e a ideia é que as pessoas que venham visitar o Bom Jesus possam levar para a sua casa e internizar assim então a sua visita a Braga e ao Bom Jesus. Irá a representar e muito este espaço, a nossa cidade. Há uma falta muito grande de produtos identitários da nossa região, para que quando os turistas nos venham visitar, possam levar algo da nossa cidade.